Você sabia que a Sodia preparou duas novidades para você com edição limitada agora para esse Natal? São as tortas St. Claus e Natal, com gostinho de Natal, com gostinho de Natal em família, como tudo que a Sodia faz. A Sodia só trabalha com produtos da Nestlé. Enfim, quando a gente fala em Nestlé, a gente sabe que é super qualidade, não é? Não é à toa que a Sodia tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e duas em Orlando. Em Porto Alegre, nós temos Sodia na Ottonie Maier, na Zona Sul. E você pode pedir por delivery ou então ir até a loja.